E as inscrições para o curso de introdução a Game Audio aqui na Fevalha ainda estão abertas. O curso é promovido pelo Laboratório de Jogos Digitais. Confira mais informações a seguir. O Laboratório de Produção de Jogos Digitais vai promover o curso de introdução a Game Audio. O curso é uma introdução ao desenvolvimento de trilhas sonoras e efeitos para games. Quem nos traz mais informações é o ministrante do curso, Giovanni Webster. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem, tudo certo. Então, me explica um pouquinho o que é o curso. Bom, o curso é um pouquinho de tudo sobre game audio. Então, o áudio para games abrange a parte de efeitos sonoros, de trilhas, de diálogos e voiceovers para os personagens também. Então, eu vou falar um pouco de tudo. Vou dar um pouquinho sobre como é que o mercado de game audio no Brasil hoje está rolando. Onde a gente pode encontrar qualquer tipo de trabalho voltado para games. E lembrando que não é só para desenvolvedores de jogos o curso. Não existe nenhum requisito sobre áudio, nada de teoria musical, nada parecido. Eu não peço nenhum requisito para isso. E aí, quem tiver interesse, não só para jogos, mas para publicidade, para qualquer tipo de mídia, audiovisual. Vai ter sonorização de cutscene de vídeo, um game simples também. Então, tem várias coisas legais e atividades práticas para a gente fazer. Você já comentou um pouquinho, mas qual é o público-alvo específico do curso? Então, todo mundo voltado com games, para jogos digitais, desenvolvedores de jogos. Comunicação, publicidade, outros tipos de mídia, audiovisual, filmes, tudo nessa linha. E que dia e horário é o curso? Acontece, então, nesse sábado, dia 7. Esse sábado e o próximo sábado, dia 7 e 14 de maio. Começa às 9h20 da manhã. E quem quiser mais informações sobre toda a parte do curso, tem na parte de cursos e eventos no site da FEVALLE. Muito obrigada pelas informações. Então, é isso. E quem se interessou, pode buscar mais informações e também se inscrever no site fevalhe.br barra cursos e eventos. Eu sou Giovana Tesser, para a TV FEVALLE.